Que jeito eu vou pegando Muito obrigado, patrô, eu não sabia muito o que aconteceu Passaram o que aconteceu, já podia chegar pra cá Me chamaram aqui, meu patrão, então faça o nosso patrão Foi muito obrigado, patrão, que eu fiquei emocionado Coração vai ter uma foto de um reino acelerado Quando eu vi esse patrão, eu fiquei mais animado Me deu a moda de ter um moto balanceado Vai, seu patrão